Olá, pessoal do canal do Universo, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um tema que eu amo, né? Intuição. Será que você tem? Será que você sabe como é que funciona? E os signos mais intuitivos. A intuição é nada mais, nada menos que a manifestação da nossa alma e o reflexo da inteligência divina que habita em nós. Mediunicamente é pura inspiração que espíritos nos dão, captada psiquicamente. Todos nós temos intuição. Acredite e paz. Confia nela. Chega de conduzir a vida com dúvidas, inquietação, incerteza. Nada disso, gente. Pelo amor de Deus. Vá atrás da sua intuição. Eu te digo que vale a pena. Aposte mais nessa voz. É a tua sabedoria interior que está te dizendo o que você deve realmente fazer para guiar a sua vida. Sorte de quem segue. Como identificar sua voz intuitiva? Márcia, quando é loucura, quando realmente é intuição, nada de pânico. Não será no momento de dúvida, de desordem, do desarranjo emocional que você vai falar com a tua intuição. Primeiramente, imagine a energia que Deus tem para você, dentro de você. É uma energia de paz, amor, alegria, tranquilidade, aconchego no coração. Você vai conseguir sentir essa energia diariamente sua alma. É uma questão de treino. Vá treinando para isso. Entre em contato com essa energia e mergulhe nessa paz celestial. Sinta a vibração do eu divino em si. Isso vai fazer o quê? Seus pensamentos e seus sentimentos vão estar a todo vapor para que a tua intuição fale por eles. Isso vem de forma serena, não é? Ah, estou desesperada. Em desespero você não consegue nem pensar. Você sabia que alguns signos têm mais facilidade para ouvir a intuição? Primeiro é peixe, lógico. Peixe tem tudo a ver. É profundamente ligado ao lado emocional e espiritual. Peixe anos são sensíveis demais e captam a energia toda ao seu redor. Permitindo, assim, que percebam rapidamente as emoções e intenções das pessoas. São médiums empatas e são capazes de compreender o sentimento alheio. Câncer. A intuição do canceriano é guiada pelo cuidado que ele tem com aqueles que ama. Por esse senso de proteção, ele tem uma forte conexão com o inconsciente, que se ativa rapidamente quando se preocupa com alguém. Escorpião, nossa senhora. Excelentes psicólogos, os escorpianos também identificam rapidamente as motivações das outras pessoas, enxergando além da máscara. Suas emoções são intensas, o que os torna dotado de uma intuição poderosíssima. Tem um outro signo que é muito intuitivo também, que é o sargitariano. Ele pensa rápido. Na hora que ele se aquieta, a intuição vem a todo vapor. É impressionante. Só que como é um signo muito agitado mentalmente, tem que ser muito na quietude do seu ser. Aí vale a intuição do sargitariano. Agora, esses primeiros três signos, peixes, câncer e escorpião, são os signos da água, lidados diretamente com o nosso emocional. Por isso que eles têm essa capacidade imensa de compreender a energia ao seu redor. Que tal a gente reparar nisso também, seja de qualquer signo? Eu acho. Deixa eu explicar para vocês. A intuição não bate aqui. A intuição bate aqui. No teu coração. Quando algo chegar forte na tua vida aqui, pode saber que é a tua intuição. E siga. Tem que seguir, gente. Porque aí não tem erro. Gostaram dessa pauta? Se gostaram, se inscrevam aqui no nosso canal do Universo. Beijo! Uau! Uau!